Música Feche os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem o mel Que acalma meu desejo Que me leva até o céu Surreal e bom demais Fena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Feche os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem o mel Que acalma meu desejo Que me leva até o céu Surreal e bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, de novo, de novo Feche os olhos Eu vou contar até três E vou te esquecer Você quer ver Um, dois, três, pé Não deu fazer o quê Eu ri Quando soube por aí Que você disse que está bem melhor Sozinha E eu vou sentir saudade No tempo em que você era Só minha Eu vencei tadinha Eu te esqueço Mais rápido do que um queniano Faz sem milhas Mais rápido do que um flash E volta na sua vida E pra te provar E pra te provar Eu vou contar até três E vou te esquecer Quer ver Um, dois, três, é Não deu, pera aí Eu vou contar até três E vou te esquecer Quer ver Um, dois, três, é Não deu fazer o quê Não deu fazer o quê Tevinho Grava Zóis Tevinho Grava Zóis Empurrando qualidade Eu te esqueço Mais rápido do que um queniano Faz sem milhas Rápido do que um flash De volta na sua vida E pra te provar E pra te provar E pra te provar Eu vou contar até três E vou te esquecer Quer ver Um, dois, três, é Não deu, pera aí Eu vou contar até três E vou te esquecer Quer ver Um, dois, três, é Não deu fazer o quê Não vai demorar Senta aqui E olha no meu olho E se eu chorar É que eu já bebi Tô desde seis no posto De Vinho Novaes Oh, paizinho Esperava tudo Qualquer coisa nesse mundo Fecho o olho e lembro Dentro do carro e vendo Apaixonada, rindo Do que ele falava Você me traiu Eu vim falar na cara que Eu posso dizer Que eu fui o macho Eu fui foda Dei amor, dei sim Pega seus ex Enfia um dentro do outro Que não vai nem dar metade Nem metade de mim Posso dizer Que fui o macho Eu fui foda Dei amor, dei sim Pega seus ex Enfia um dentro do outro Que não vai nem dar metade Nem metade de mim E vinho gravações E vinho gravações E vinho gravações Empurrando qualidade Esperava tudo Qualquer coisa nesse mundo Fecho o olho e lembro Dentro do carro e vendo Apaixonada, rindo Do que ele falava Você me traiu Eu vim falar na cara que Eu posso dizer Que eu fui o macho Eu fui foda Dei amor, dei sim Pega seus ex Enfia um dentro do outro Que não vai nem dar metade Nem metade de mim Posso dizer Que eu fui macho Que eu fui foda Dei amor, dei sim Pega seus ex Enfia um dentro do outro Que não vai nem dar metade Nem metade de mim Com vozinho é assim É cachaça e tem a minha verdade Sai Não me ligue mais Prefiro a minha paz Vou jogar fora O que lembrava eu ser Seu tempo passou Pediu pra mudar E não mudou Você jurou me amar E não me amou Fez tudo o que prometeu Que não ia fazer Que era verdade O que falavam de você E se você ligar Eu posso até atender E dizer alô Não quero mais você Não me ligue mais Prefiro a minha paz Vou jogar fora O que lembra você O seu tempo passou O seu tempo passou Pediu pra mudar E não mudou Você jurou Me amar E não me amou Fez tudo o que prometeu Que não ia fazer Que era verdade O que falavam de você E se você E se você ligar Eu posso até atender E dizer alô Não quero mais você Não quero mais você Não quero mais você Então vai Liga patrão Desce uma cerveja E puxa o amor Agora mesmo Pé embaixo Na volta de amor e carinho Cerveja, cachaça e rio Puxiboy O dono do bar Toca aquela moda Que nem vi um valor Hoje sou eu Que estou sofrendo Por amor Me diz aí Como é que ela superou Me ajuda por favor Hoje faz um mês Que a gente separou Você não sabe O estrago que ela me causou Por isso estou aqui Pra desabafar Passei a semana Toda embriagada Ouvi Deivinho Novaes Com a cachaça do lado Por isso estou aqui Pra você facilitar O dono do bar Toca aquela moda Que Deivinho falou Que hoje estou sofrendo Muito por amor Me diz aí Como é que ela superou Dono do bar Toca aquela moda Que Deivinho falou Hoje sou eu Que estou sofrendo Por amor Me diz aí Como é que ela superou Me ajuda por favor Hoje faz um mês Que a gente separou Você não sabe O estrago que ela me causou Por isso estou aqui Pra desabafar Passei a semana Toda embriagada Ouvi Deivinho Novaes Com a cachaça do lado Por isso estou aqui Pra você facilitar O dono do bar Toca aquela moda Que Deivinho falou Hoje sou eu Que estou sofrendo Por amor Me diz aí Como é que ela superou O dono do bar Toca aquela moda Que Deivinho falou Hoje sou eu Que estou sofrendo Por amor Me diz aí Como é que ela superou Me ajuda por favor Puxa e boy Na falta de amor e galinha Cerveja, cachaça e delinho Puxa e boy Puxa e boy Cê acha que eu não sei Que você tá Acompanhando a minha vida Toda nesse celular Amor Tu vai rodar Tuas amigas Tão mandando Direito E sem parar Se terminou Foi Se solteirou Foi Achava que dava Tão certo Vocês dois Uma quer sair A outra quer jantar E a orgulhosa Pensando se quer voltar Se tu não pegar Suas amigas São pegar Se tu não beijar Já tem fila Pra beijar No teu lugar Se não pegar Suas amigas São pegar Se tu não beijar Já tem fila Pra beijar No teu lugar Você acha que eu não sei Que você tá Que você tá Acompanhando a minha vida Toda nesse celular Amor Tu vai rodar Tuas amigas Tão mandando Direito E sem parar Se terminou Foi Se solteirou Foi Achava Achava que dava Tão certo Vocês dois Uma quer sair A outra quer jantar E a orgulhosa Pensando Você vai voltar Se tu não pegar Suas amigas Vão pegar Se tu não beijar Já tem fila Pra beijar No teu lugar Se não pegar Suas amigas Vão pegar Se tu não beijar Já tem fila Pra beijar No teu lugar